Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Sou. Hoje vamos fazer a poderosa oração de São Bento para varrer toda a enfermidade da sua vida. Você pode se concentrar e fazer essa oração junto comigo ou pode deixar o áudio dessa oração tocando em sua casa ao longo do dia para expulsar todas as enfermidades que estão afetando a sua saúde física, mental e espiritual. Essa forte oração de São Bento vai varrer toda a enfermidade da sua vida e da sua casa. Deixe nos comentários a seguinte frase. São Bento, cure todas as minhas doenças, limpe meu corpo, minha mente e meu espírito. A partir de agora, apenas ouça e medite nas palavras desta forte oração e confie no poder de São Bento. Ó São Bento, poderoso intercessor em tempos de provação, voltamo-nos a Ti em busca de alívio e cura das enfermidades físicas que afligem nossos corpos. Em Tua grande compaixão, roga por nós ao Senhor Todo-Poderoso, para que nos conceda a graça da saúde restaurada e o alívio das dores que nos consomem. Sabemos que através de Tua intercessão, os milagres são possíveis e a fé que depositamos em Tua ajuda é um testemunho de nossa confiança em Tua poderosa proteção. Imploramos, amado São Bento, que intercedas por todos aqueles que sofrem no leito da enfermidade. Que Tua bondade nos envolva, trazendo conforto e esperança no meio do sofrimento. Que a misericórdia divina seja derramada sobre nós e que cada pessoa afligida receba o toque curativo de Deus, renovando Suas forças, revitalizando Seu corpo e infundindo uma nova energia para enfrentar os desafios da recuperação com coragem e determinação. Conceda-nos, São Bento, a fortaleza para suportar os tratamentos necessários e a paciência para esperar pelos resultados. Que nossas orações se unam às Tuas no céu, formando um elo de fé inquebrável. Confiamos em Tua proteção e guia e pedimos que continue a ser nossa luz e nosso amparo nas horas de necessidade. Que a cura concedida seja um testemunho da Tua intercessão e da eterna bondade de Deus, para que mais corações se voltem a Ele em gratidão e louvor. Ó São Bento, guia dos aflitos e luz dos que se encontram nas sombras da mente, recorremos a Ti em busca de conforto e cura para nossas mentes turbadas. Em Tua compaixão, pedimos que intercedas por nós junto ao Pai Celestial, para que nos conceda serenidade, clareza e paz mental. Ajuda-nos a superar a ansiedade, o medo e a incerteza que frequentemente invadem nossos pensamentos e nos traga a calma necessária para enfrentar os desafios do dia a dia com equilíbrio e sabedoria. Suplicamos, querido São Bento, que nos assistas na luta contra os pensamentos obsessivos e as preocupações que perturbam nossa tranquilidade. Que Tua intercessão nos fortaleça na busca por saúde mental, guiando-nos através das tempestades emocionais para águas mais calmas. Imploramos que nos ajude a encontrar as estratégias e os recursos adequados para cuidar de nossa saúde mental. Inspirando-nos a buscar apoio terapêutico quando necessário e a cultivar práticas que promovam o bem-estar psicológico. Rogamos que nos ensine a cultivar uma mente aberta e um coração tranquilo, livres das amarras do julgamento e do preconceito. Que possamos aprender a aceitar e compreender nossas experiências e emoções, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada dor em uma lição de vida. Sob Tua proteção e guia, São Bento, que encontremos a cura para nossas mentes e o caminho para uma vida mais plena e feliz. Ó São Bento, sábio guardião das almas e mentor espiritual, invocamos Tua intercessão para a cura de nossos espíritos. Em tempos de desalento e desorientação espiritual, pedimos Tua orientação para reencontrarmos o caminho que nos leva à plenitude em Deus. Ajuda-nos a redescobrir a fé que fortalece a esperança e que sustenta o amor de Deus. Que através de Tua intercessão, nossos corações sejam purificados, nossas vontades fortalecidas e nossas almas renovadas no amor divino. Rogamos a Ti, glorioso São Bento, Que intercedas por nós em nossa busca por paz interior e comunhão com o Divino. Que possamos superar as tentações e as distrações que nos afastam do caminho espiritual. E que sejamos fortificados contra as adversidades que testam nossa fé. Conceda-nos a graça da introspecção e do discernimento para entendermos os desígnios de Deus para nossas vidas e a coragem para seguir Sua vontade com humildade e determinação. Pedimos que nos ajude a cultivar uma vida de oração mais profunda e um compromisso mais sincero com os ensinamentos de Cristo. Que nossa jornada espiritual seja iluminada pela Tua sabedoria e pelo Teu exemplo de devoção e resistência. Sob Tua proteção, São Bento, que possamos alcançar uma verdadeira transformação espiritual, encontrando a paz e a alegria verdadeiras que emanam da proximidade com Deus. São Bento, intercessor dos fiéis, rogai por nós. São Bento, guardião da paz, rogai por nós. São Bento, auxílio dos enfermos, rogai por nós. São Bento, modelo de santidade, rogai por nós. São Bento, guia dos desorientados, rogai por nós. São Bento, consolo dos aflitos, rogai por nós. São Bento, fortaleza nas tentações, rogai por nós. São Bento, luz na escuridão, rogai por nós. São Bento, mestre da oração, rogai por nós. Ó São Bento, valente intercessor e amparo dos que sofrem. A Ti recorremos em nosso momento de fragilidade e dor. Em meio às tempestades que assolam nosso corpo, mente e espírito, buscamos Tua poderosa intercessão para que sejamos envoltos em cura e conforto. Querido Protetor, Tu que enfrentaste tantas adversidades com fé inabalável e que dedicaste Tua vida ao auxílio dos necessitados, pedimos que nos assista agora. Ilumina nossos caminhos com a luz da esperança, fortaleça nossa fé e renova nossa energia para superarmos todas as enfermidades. Através da Tua bondosa intercessão, suplicamos que sejamos libertos de todo o mal físico, mental e espiritual. Que as trevas da dor e do desânimo sejam dissipadas pelo brilho de Tua presença celestial. Que cada célula de nosso corpo seja purificada, cada pensamento negativo seja transformado em positividade e que nosso espírito se eleve, livre de qualquer angústia. São Bento, Tu que és o símbolo de resistência e milagre, Ajuda-nos a encontrar força nas provações e serenidade nos desafios. Que Tua vida exemplar seja nossa inspiração para enfrentarmos os obstáculos com coragem e determinação. Envolva-nos em Teu manto sagrado de cura, trazendo alívio e restauração à nossa existência. Rogamos por Tua bênção contínua, São Bento, Para que cada passo nosso seja guiado pela sabedoria e pelo amor divino. Que possamos sentir Tua proteção constante e o calor de Tua compaixão, Curando nossas feridas e renovando nossas esperanças. Que sejamos testemunhas do Teu poder e da Tua bondade, espalhando a luz que de Ti recebemos. Com gratidão e profundo respeito, depositamos em Tuas mãos nossas vidas, Pedindo que intercedas por nós perante o Todo-Poderoso. Concede-nos a graça de superar nossas enfermidades e de emergir mais fortes e revitalizados. Permanece ao nosso lado, São Bento, em cada jornada, Garantindo saúde e paz a todos que clamam pelo Teu socorro. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó São Bento, poderoso intercessor em tempos de provação, Voltamo-nos a Ti em busca de alívio e cura das enfermidades físicas que afligem nossos corpos. Em Tua grande compaixão, roga por nós ao Senhor Todo-Poderoso, Para que nos conceda a graça da saúde restaurada e o alívio das dores que nos consomem. Sabemos que através de Tua intercessão, os milagres são possíveis. E a fé que depositamos em Tua ajuda é um testemunho de nossa confiança em Tua poderosa proteção. Imploramos, amado São Bento, que intercedas por todos aqueles que sofrem no leito da enfermidade. Que Tua bondade nos envolva, trazendo conforto e esperança no meio do sofrimento. Que a misericórdia divina seja derramada sobre nós e que cada pessoa afligida receba o toque curativo de Deus, Renovando suas forças, revitalizando seu corpo e infundindo uma nova energia Para enfrentar os desafios da recuperação com coragem e determinação. Conceda-nos, São Bento, a fortaleza para suportar os tratamentos necessários Que nossas orações se unam às Tuas no céu, formando um elo de fé inquebrável. Confiamos em Tua proteção e guia e pedimos que continue a ser nossa luz e nosso amparo nas horas de necessidade. Que a cura concedida seja um testemunho da Tua intercessão e da eterna bondade de Deus, Para que mais corações se voltem a Ele em gratidão e louvor. Ó São Bento, guia dos aflitos e luz dos que se encontram nas sombras da mente, Recorremos a Ti em busca de conforto e cura para nossas mentes turbadas. Em Tua compaixão, pedimos que intercedas por nós junto ao Pai Celestial Para que nos conceda serenidade, clareza e paz mental. Ajuda-nos a superar a ansiedade, o medo e a incerteza que frequentemente invadem nossos pensamentos. Suplicamos, querido São Bento, que nos assistas na luta contra os pensamentos obsessivos E as preocupações que perturbam nossa tranquilidade. Que Tua intercessão nos fortaleça na busca por saúde mental, Guiando-nos através das tempestades emocionais para águas mais calmas. Imploramos, que nos ajude a encontrar as estratégias e os recursos adequados Para cuidar de nossa saúde mental, Inspirando-nos a buscar apoio terapêutico quando necessário E a cultivar práticas que promovam o bem-estar psicológico. Rogamos que nos ensine a cultivar uma mente aberta e um coração tranquilo Livres das amarras do julgamento e do preconceito Que possamos aprender a aceitar e compreender nossas experiências e emoções Transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento E cada dor em uma lição de vida Sob Tua proteção e guia, São Bento, que encontremos a cura para nossas mentes E o caminho para uma vida mais plena e feliz Ó São Bento, sábio guardião das almas e mentor espiritual Invocamos Tua intercessão para a cura de nossos espíritos Em tempos de desalento e desorientação espiritual Pedimos Tua orientação para reencontrarmos o caminho que nos leva à plenitude em Deus Ajuda-nos a redescobrir a fé que fortalece a esperança E que sustenta o amor de Deus Que através de Tua intercessão Nossos corações sejam purificados Nossas vontades fortalecidas E nossas almas renovadas no amor divino Rogamos a Ti, glorioso São Bento Que intercedas por nós em nossa busca por paz interior e comunhão com o Divino Que possamos superar as tentações e as distrações que nos afastam do caminho espiritual E que sejamos fortificados contra as adversidades que testam nossa fé Conceda-nos a graça da introspecção e do discernimento Para entendermos os desígnios de Deus para nossas vidas E a coragem para seguir Sua vontade com humildade e determinação Pedimos que nos ajude a cultivar uma vida de oração mais profunda E um compromisso mais sincero com os ensinamentos de Cristo Que nossa jornada espiritual seja iluminada pela Tua sabedoria E pelo Teu exemplo de devoção e resistência Sob Tua proteção, São Bento Que possamos alcançar uma verdadeira transformação espiritual Encontrando a paz e a alegria verdadeiras que emanam da proximidade com Deus São Bento, intercessor dos fiéis Rogai por nós São Bento, guardião da paz Rogai por nós São Bento, auxílio dos enfermos Rogai por nós São Bento, modelo de santidade Rogai por nós São Bento, guia dos desorientados Rogai por nós São Bento, consolo dos aflitos Rogai por nós São Bento, fortaleza nas tentações Rogai por nós São Bento, luz na escuridão Rogai por nós São Bento, mestre da oração Rogai por nós Ó São Bento, valente intercessor e amparo dos que sofrem A Ti recorremos em nosso momento de fragilidade e dor Em meio às tempestades que assolam nosso corpo, mente e espírito Buscamos Tua poderosa intercessão para que sejamos envoltos em cura e conforto Querido Protetor, Tu que enfrentaste tantas adversidades com fé inabalável e que dedicaste Tua vida ao auxílio dos necessitados Pedimos, pedimos que nos assista agora Ilumina nossos caminhos com a luz da esperança Fortaleça nossa fé e renova nossa energia para superarmos todas as enfermidades Através da Tua bondosa intercessão Suplicamos que sejamos libertos de todo o mal físico, mental e espiritual Que as trevas da dor e do desânimo sejam dissipadas pelo brilho de Tua presença celestial Que cada célula de nosso corpo seja purificada Cada pensamento negativo seja transformado em positividade São Bento, Tu que és o símbolo de resistência e milagre Ajuda-nos a encontrar força nas provações e serenidade nos desafios Que Tua vida exemplar seja nossa inspiração para enfrentarmos os obstáculos com coragem e determinação Envolva-nos em Teu manto sagrado de cura, trazendo alívio e restauração à nossa existência Rogamos por Tua bênção contínua, São Bento Para que cada passo nosso seja guiado pela sabedoria e pelo amor divino Que possamos sentir Tua proteção constante e o calor de Tua compaixão Curando nossas feridas e renovando nossas esperanças Que sejamos testemunhas do Teu poder e da Tua bondade Espalhando a luz que de Ti recebemos Com gratidão e profundo respeito, depositamos em Tuas mãos nossas vidas Pedindo que intercedas por nós perante o Todo-Poderoso Concede-nos a graça de superar nossas enfermidades E de emergir mais fortes e revitalizados Permanece ao nosso lado, São Bento, em cada jornada Garantindo saúde e paz a todos que clamam pelo Teu socorro A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ó São Bento Poderoso intercessor em tempos de provação Voltamos-nos a Ti em busca de alívio E cura das enfermidades físicas que afligem nossos corpos Em Tua grande compaixão Roga por nós ao Senhor Todo-Poderoso Para que nos conceda a graça da saúde restaurada E o alívio das dores que nos consomem Sabemos que através de Tua intercessão Os milagres são possíveis E a fé que depositamos em Tua ajuda É um testemunho de nossa confiança em Tua poderosa proteção Imploramos, amado São Bento Que intercedas por todos aqueles que sofrem no leito da enfermidade Que Tua bondade nos envolva Trazendo conforto e esperança no meio do sofrimento Que a misericórdia divina seja derramada sobre nós E que cada pessoa afligida receba o toque curativo de Deus Renovando suas forças Revitalizando seu corpo E infundindo uma nova energia Para enfrentar os desafios da recuperação Com coragem e determinação Conceda-nos, São Bento A fortaleza para suportar os tratamentos necessários E a paciência para esperar pelos resultados Que nossas orações se unam às Tuas no céu Formando um elo de fé inquebrável Confiamos em Tua proteção e guia E pedimos que continue a ser nossa luz E nosso amparo Nas horas de necessidade Que a cura concedida Seja um testemunho da Tua intercessão E da eterna bondade de Deus Para que mais corações se voltem a Ele Em gratidão e louvor Ó São Bento Guia dos aflitos E luz dos que se encontram Nas sombras da mente Recorremos a Ti Em busca de conforto E cura Para nossas mentes turbadas Em Tua compaixão Pedimos que intercedas por nós Junto ao Pai Celestial Para que nos conceda Serenidade Clareza E paz mental Ajuda-nos a superar a ansiedade O medo E a incerteza Que frequentemente invadem nossos pensamentos E nos traga a calma necessária Para enfrentar os desafios do dia a dia Com equilíbrio e sabedoria Suplicamos, querido São Bento Que nos assistas na luta contra os pensamentos obsessivos E as preocupações que perturbam nossa tranquilidade Que Tua intercessão nos fortaleça na busca por saúde mental Guiando-nos através das tempestades emocionais Para águas mais calmas Imploramos que nos ajude a encontrar as estratégias E os recursos adequados para cuidar de nossa saúde mental Inspirando-nos a buscar apoio terapêutico quando necessário E a cultivar práticas que promovam o bem-estar psicológico Rogamos que nos ensine a cultivar uma mente aberta E um coração tranquilo Livres das amarras do julgamento e do preconceito Que possamos aprender a aceitar e compreender nossas experiências e emoções Transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento E cada dor em uma lição de vida Sob Tua proteção e guia, São Bento Que encontremos a cura para nossas mentes E o caminho para uma vida mais plena e feliz Ó São Bento, sábio guardião das almas e mentor espiritual Invocamos Tua intercessão para a cura de nossos espíritos Em tempos de desalento e desorientação espiritual Pedimos Tua orientação para reencontrarmos o caminho que nos leva à plenitude em Deus Ajuda-nos a redescobrir a fé que fortalece a esperança E que sustenta o amor de Deus Que através de Tua intercessão Nossos corações sejam purificados Nossas vontades fortalecidas E nossas almas renovadas no amor divino Rogamos a Ti, glorioso São Bento Que intercedas por nós em nossa busca por paz interior E comunhão com o Divino Que possamos superar as tentações E as distrações que nos afastam do caminho espiritual E que sejamos fortificados Contra as adversidades que testam nossa fé Conceda-nos a graça da introspecção E do discernimento Para entendermos os desígnios de Deus para nossas vidas E a coragem para seguir Sua vontade com humildade e determinação Pedimos que nos ajude a cultivar uma vida de oração mais profunda E um compromisso mais sincero com os ensinamentos de Cristo Que nossa jornada espiritual Seja iluminada pela Tua sabedoria E pelo Teu exemplo de devoção e resistência Sob Tua proteção, São Bento Que possamos alcançar uma verdadeira transformação espiritual Encontrando a paz e a alegria verdadeiras Que emanam da proximidade com Deus São Bento São Bento Intercessor dos fiéis Rogai por nós São Bento Guardião da paz Rogai por nós São Bento Auxílio dos enfermos Rogai por nós São Bento Modelo de santidade Rogai por nós São Bento São Bento Guia dos desorientados Rogai por nós São Bento São Bento São Bento Consolo dos aflitos Rogai por nós São Bento Fortaleza nas tentações Rogai por nós São Bento São Bento São Bento Ilumina nossos caminhos com a luz da esperança, fortaleça nossa fé e renova nossa energia para superarmos todas as enfermidades. Através da Tua bondosa intercessão, suplicamos que sejamos libertos de todo o mal físico, mental e espiritual. Que as trevas da dor e do desânimo sejam dissipadas pelo brilho de Tua presença celestial. Que cada célula de nosso corpo seja purificada, cada pensamento negativo seja transformado em positividade e que nosso espírito se eleve, livre de qualquer angústia. São Bento, Tu que és o símbolo de resistência e milagre, ajuda-nos a encontrar força nas provações e serenidade nos desafios. Que Tua vida exemplar seja nossa inspiração para enfrentarmos os obstáculos com coragem e determinação. Envolva-nos em Teu manto sagrado de cura, trazendo alívio e restauração à nossa existência. Rogamos por Tua bênção contínua, São Bento, para que cada passo nosso seja guiado pela sabedoria e pelo amor divino. Que possamos sentir Tua proteção constante e o calor de Tua compaixão, curando nossas feridas e renovando nossas esperanças. Que sejamos testemunhas do Teu poder e da Tua bondade, espalhando a luz que de Ti recebemos. Com gratidão e profundo respeito, depositamos em Tuas mãos nossas vidas, pedindo que intercedas por nós perante o Todo-Poderoso. Concede-nos a graça de superar nossas enfermidades e de emergir mais fortes e revitalizados. Permanece ao nosso lado, São Bento, em cada jornada, garantindo saúde e paz a todos que clamam pelo Teu socorro. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo os Teus venenos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó São Bento, poderoso intercessor em tempos de provação, voltamo-nos a Ti em busca de alívio e cura das enfermidades físicas que afligem nossos corpos. Em Tua grande compaixão, roga por nós ao Senhor Todo-Poderoso, para que nos conceda a graça da saúde restaurada e o alívio das dores que nos consomem. Sabemos que através de Tua intercessão, os milagres são possíveis, e a fé que depositamos em Tua ajuda é um testemunho de nossa confiança em Tua poderosa proteção. Imploramos, amado São Bento, que intercedas por todos aqueles que sofrem no leito da enfermidade. Que Tua bondade nos envolva, trazendo conforto e esperança no meio do sofrimento. Que a misericórdia divina seja derramada sobre nós, e que cada pessoa afligida receba o toque curativo de Deus, renovando suas forças, revitalizando seu corpo e infundindo uma nova energia para enfrentar os desafios da recuperação com coragem e determinação. Conceda-nos, São Bento, a fortaleza para suportar os tratamentos necessários e a paciência para esperar pelos resultados. Que nossas orações se unam às Tuas no céu, formando um elo de fé inquebrável. Confiamos em Tua proteção e guia, e pedimos que continue a ser nossa luz e nosso amparo nas horas de necessidade. Que a cura concedida seja um testemunho da Tua intercessão e da eterna bondade de Deus, para que mais corações se voltem a Ele em gratidão e louvor. Ó São Bento, guia dos aflitos e luz dos que se encontram nas sombras da mente, recorremos a Ti em busca de conforto e cura para nossas mentes turbadas. Em Tua compaixão, pedimos que intercedas por nós junto ao Pai Celestial, para que nos conceda serenidade, clareza e paz mental. Ajuda-nos a superar a ansiedade, o medo e a incerteza que frequentemente invadem nossos pensamentos. E nos traga a calma necessária para enfrentar os desafios do dia a dia com equilíbrio e sabedoria. Suplicamos, querido São Bento, que nos assistas na luta contra os pensamentos obsessivos e as preocupações que perturbam nossa tranquilidade. Que Tua intercessão nos fortaleça na busca por saúde mental, guiando-nos através das tempestades emocionais para águas mais calmas. Imploramos que nos ajude a encontrar as estratégias e os recursos adequados para cuidar de nossa saúde mental. Inspirando-nos a buscar apoio terapêutico quando necessário e a cultivar práticas que promovam o bem-estar psicológico. Rogamos que nos ensine a cultivar uma mente aberta e um coração tranquilo, livres das amarras do julgamento e do preconceito. Que possamos aprender a aceitar e compreender nossas experiências e emoções, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada dor em uma lição de vida. Sob Tua proteção e guia, São Bento, que encontremos a cura para nossas mentes e o caminho para uma vida mais plena e feliz. Ó São Bento, sábio guardião das almas e mentor espiritual, invocamos Tua intercessão para a cura de nossos espíritos. Em tempos de desalento e desorientação espiritual, pedimos Tua orientação para reencontrarmos o caminho que nos leva à plenitude em Deus. Ajuda-nos a redescobrir a fé que fortalece a esperança e que sustenta o amor de Deus. Que através de Tua intercessão, nossos corações sejam purificados, nossas vontades fortalecidas e nossas almas renovadas no amor divino. Rogamos a Ti, glorioso São Bento, que intercedas por nós em nossa busca por paz interior e comunhão com o Divino. Que possamos superar as tentações e as distrações que nos afastam do caminho espiritual. E que sejamos fortificados contra as adversidades que testam nossa fé. Conceda-nos a graça da introspecção e do discernimento para entendermos os desígnios de Deus para nossas vidas e a coragem para seguir Sua vontade com humildade e determinação. Pedimos que nos ajude a cultivar uma vida de oração mais profunda e um compromisso mais sincero com os ensinamentos de Cristo. Que nossa jornada espiritual seja iluminada pela Tua sabedoria e pelo Teu exemplo de devoção e resistência. Sob Tua proteção, São Bento, que possamos alcançar uma verdadeira transformação espiritual, encontrando a paz e a alegria verdadeiras que emanam da proximidade com Deus. São Bento, Auxílio dos enfermos São Bento, guardião da paz, rogai por nós. São Bento, auxílio dos enfermos, rogai por nós. São Bento, modelo de santidade, rogai por nós. São Bento, guia dos desorientados, rogai por nós. São Bento, consolo dos aflitos, rogai por nós. São Bento, fortaleza nas tentações, rogai por nós. São Bento, luz na escuridão, rogai por nós. São Bento, mestre da oração, rogai por nós. Ó São Bento, valente intercessor e amparo dos que sofrem, a Ti recorremos em nosso momento de fragilidade e dor. Em meio às tempestades que assolam nosso corpo, mente e espírito, buscamos Tua poderosa intercessão para que sejamos envoltos em cura e conforto. Querido Protetor, Tu que enfrentaste tantas adversidades com fé inabalável e que dedicaste Tua vida ao auxílio dos necessitados, pedimos que nos assista agora. Ilumina nossos caminhos com a luz da esperança, fortaleça nossa fé e renova nossa energia para superarmos todas as enfermidades. Através da Tua bondosa intercessão, suplicamos que sejamos libertos de todo o mal físico, mental e espiritual. Que as trevas da dor e do desânimo sejam dissipadas pelo brilho de Tua presença celestial. Que cada célula de nosso corpo seja purificada, cada pensamento negativo seja transformado em positividade e que nosso espírito se eleve, livre de qualquer angústia. São Bento, Tu que és o símbolo de resistência e milagre, ajuda-nos a encontrar força nas provações e serenidade nos desafios. Que Tua vida exemplar seja nossa inspiração para enfrentarmos os obstáculos com coragem e determinação. Envolva-nos em Teu manto sagrado de cura, trazendo alívio e restauração à nossa existência. Rogamos por Tua bênção contínua, São Bento, para que cada passo nosso seja guiado pela sabedoria e pelo amor divino. Que possamos sentir Tua proteção constante e o calor de Tua compaixão, curando nossas feridas e renovando nossas esperanças. Que sejamos testemunhas do Teu poder e da Tua bondade, espalhando a luz que de Ti recebemos. Com gratidão e profundo respeito, depositamos em Tuas mãos nossas vidas, pedindo que intercedas por nós perante o Todo-Poderoso. Concede-nos a graça de superar nossas enfermidades e de emergir mais fortes e revitalizados. Permanece ao nosso lado, São Bento, em cada jornada, garantindo saúde e paz a todos que clamam pelo Teu socorro. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo os Teus venenos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó São Bento, poderoso intercessor em tempos de provação, voltamo-nos a Ti em busca de alívio e cura das enfermidades físicas que afligem nossos corpos. Em Tua grande compaixão, roga por nós ao Senhor Todo-Poderoso, para que nos conceda a graça da saúde restaurada e o alívio das dores que nos consomem. Sabemos que através de Tua intercessão, os milagres são possíveis e a fé que depositamos em Tua ajuda é um testemunho de nossa confiança em Tua poderosa proteção. Imploramos, amado São Bento, que intercedas por todos aqueles que sofrem no leito da enfermidade. Que Tua bondade nos envolva, trazendo conforto e esperança no meio do sofrimento. Que a misericórdia divina seja derramada sobre nós e que cada pessoa afligida receba o toque curativo de Deus, renovando suas forças, revitalizando seu corpo e infundindo uma nova energia para enfrentar os desafios da recuperação com coragem e determinação. Conceda-nos, São Bento, a fortaleza para suportar os tratamentos necessários e a paciência para esperar pelos resultados. Que nossas orações se unam às Tuas no céu, formando um elo de fé inquebrável. Confiamos em Tua proteção e guia e pedimos que continue a ser nossa luz e nosso amparo nas horas de necessidade. Que a cura concedida seja um testemunho da Tua intercessão e da eterna bondade de Deus, para que mais corações se voltem a Ele em gratidão e louvor. Ó São Bento, guia dos aflitos e luz dos que se encontram nas sombras da mente, recorremos a Ti em busca de conforto e cura para nossas mentes turbadas. Em Tua compaixão, pedimos que intercedas por nós junto ao Pai Celestial, para que nos conceda serenidade, clareza e paz mental. Ajuda-nos a superar a ansiedade, o medo e a incerteza que frequentemente invadem nossos pensamentos e nos traga a calma necessária para enfrentar os desafios do dia a dia com equilíbrio e sabedoria. Suplicamos, querido São Bento, que nos assistas na luta contra os pensamentos obsessivos e as preocupações que perturbam nossa tranquilidade. Que Tua intercessão nos fortaleça na busca por saúde mental, Guiando-nos através das tempestades emocionais para águas mais calmas. Imploramos que nos ajude a encontrar as estratégias e os recursos adequados para cuidar de nossa saúde mental. Inspirando-nos a buscar apoio terapêutico quando necessário e a cultivar práticas que promovam o bem-estar psicológico. Rogamos que nos ensine a cultivar uma mente aberta e um coração tranquilo, livres das amarras do julgamento e do preconceito. Que possamos aprender a aceitar e compreender nossas experiências e emoções, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada dor em uma lição de vida. Sob Tua proteção e guia, São Bento, que encontremos a cura para nossas mentes e o caminho para uma vida mais plena e feliz. Ó São Bento, sábio guardião das almas e mentor espiritual, invocamos Tua intercessão para a cura de nossos espíritos. Em tempos de desalento e desorientação espiritual, pedimos Tua orientação para reencontrarmos o caminho que nos leva à plenitude em Deus. Ajuda-nos a redescobrir a fé que fortalece a esperança e que sustenta o amor de Deus. Que através de Tua intercessão, nossos corações sejam purificados, nossas vontades fortalecidas e nossas almas renovadas no amor divino. Rogamos a Ti, glorioso São Bento, que intercedas por nós em nossa busca por paz interior e comunhão com o Divino. Que possamos superar as tentações e as distrações que nos afastam do caminho espiritual. E que sejamos fortificados contra as adversidades que testam nossa fé. Conceda-nos a graça da introspecção e do discernimento para entendermos os desígnios de Deus para nossas vidas e a coragem para seguir Sua vontade com humildade e determinação. Pedimos que nos ajude a cultivar uma vida de oração mais profunda e um compromisso mais sincero com os ensinamentos de Cristo. Que nossa jornada espiritual seja iluminada pela Tua sabedoria e pelo Teu exemplo de devoção e resistência. Sob Tua proteção, São Bento, que possamos alcançar uma verdadeira transformação espiritual, encontrando a paz e a alegria verdadeiras que emanam da proximidade com Deus. São Bento, São Bento, intercessor dos fiéis, rogai por nós. São Bento, guardião da paz, rogai por nós. São Bento, auxílio dos enfermos, rogai por nós. São Bento, modelo de santidade, rogai por nós. São Bento, guia dos desorientados, rogai por nós. São Bento, consolo dos aflitos, rogai por nós. São Bento, fortaleza nas tentações, rogai por nós. São Bento, luz na escuridão, rogai por nós. São Bento, mestre da oração, rogai por nós. Ó São Bento, valente intercessor e amparo dos que sofrem, a Ti recorremos em nosso momento de fragilidade e dor. Em meio às tempestades que assolam nosso corpo, mente e espírito, buscamos Tua poderosa intercessão para que sejamos envoltos em cura e conforto. Querido Protetor, Tu que enfrentaste tantas adversidades com fé inabalável e que dedicaste Tua vida ao auxílio dos necessitados, pedimos que nos assista agora. Ilumina nossos caminhos com a luz da esperança, fortaleça nossa fé e renova nossa energia para superarmos todas as enfermidades. Através da Tua bondosa intercessão, suplicamos que sejamos libertos de todo o mal físico, mental e espiritual. Que as trevas da dor e do desânimo sejam dissipadas pelo brilho de Tua presença celestial. Que cada célula de nosso corpo seja purificada, cada pensamento negativo seja transformado em positividade e que nosso espírito se eleve, livre de qualquer angústia. São Bento, Tu que és o símbolo de resistência e milagre, ajuda-nos a encontrar força nas provações e serenidade nos desafios. Que Tua vida exemplar seja nossa inspiração para enfrentarmos os obstáculos com coragem e determinação. Envolva-nos em Teu manto sagrado de cura, trazendo alívio e restauração à nossa existência. Rogamos por Tua bênção contínua, São Bento, para que cada passo nosso seja guiado pela sabedoria e pelo amor divino. Que possamos sentir Tua proteção constante e o calor de Tua compaixão, curando nossas feridas e renovando nossas esperanças. Que sejamos testemunhas do Teu poder e da Tua bondade, espalhando a luz que de Ti recebemos. Com gratidão e profundo respeito, depositamos em Tuas mãos nossas vidas, pedindo que intercedas por nós perante o Todo-Poderoso. Concede-nos a graça de superar nossas enfermidades e de emergir mais fortes e revitalizados. Permanece ao nosso lado, São Bento, em cada jornada, garantindo saúde e paz a todos que clamam pelo Teu socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.